Bom meus amigos, nós nos encontramos ainda aqui na feira do Albuene Desta feita aqui registrando um casal comprando um casal de patinhos Bom dia senhora, tudo bem? Bom dia, tudo bem Bom dia senhora, tudo bem? Nós não vamos registrar aqui o casal Porque o nosso foco principal aqui é esse casal de patinhos, rapaz Quanto foi que vocês pagaram nesse casalzinho de patos? Sim, quanto foi? Dez reais Dez reais no casal? Olha aí rapaz, como é barato um casal de patinhos, né? De filhotinhos, de patos, rapaz Que coisa mais linda que vocês vão criar? Vão criar no quintal, numa gaiola, onde é que vão criar? No quintal, que é o que vai criar lá Olha aí que maravilha Então nós desejamos a vocês boa sorte Parabenizamos a vocês por ter comprado Olha aí chegando aí a meninazinha para olhar para os patinhos Sabe como é lindo? Casal aqui, papai e mamãe E a meninazinha com a boneca olhando para os patinhos Então nós gostaríamos de parabenizar vocês pela aquisição do casal de patinhos, né? Nós devemos, sem dúvida, investir na natureza, né? Pois há um ditado que diz que a natureza é o livro em que Deus escreveu a sua mais bela poesia Ok? No mais agradecer a Deus, a Jesus, a espiritualidade positiva Por mais um vídeo bacana, por mais um vídeo legal E desejar que vocês sejam muito felizes com os patinhos de vocês Valeu Deus, valeu Jesus, valeu patinhos!